É, até pra dar a mão é pra cumprimentar, o que é isso, Jaguara? Vem batendo nas balotas, né? O que é isso? Estamos aqui no vídeo e o cara fazendo isso aí, Cheguinho. De cara, já. E todo mundo vendo, né? A sacudida nas balotas, mas tudo bem, né? Mas enfim, um programa especial nós temos com o vídeo, né, cara? Aqui de lado da casa do Vini, aquela famosa confraternização. E hoje tem um negócio diferente, Nato. Não temos ninguém assando churrasco. Não tem, não tem. Não temos ninguém aperitivando e tal. Não tem ninguém pra queimar o arroz também, né? Também, também, né? Aqui na última janta, aqui no Vini, tivemos o arroz queimado, né? Tivemos, tivemos. Então isso aí é... Mas é tranquilo, tá tranquilo. Hoje vamos ter a pizza, né? Da dona... Célia. Dona Célia, né? Eu acho que sim. Não sei. Se eu não tenho enganado, é. Célia, né, diretor? É Célia, diretor? Confere o nome da Vila Flores aí, sim, né? Célia. Isso, eu já ouvi muitos elogios dessa pizza. Inclusive, não tem que fechar o contrato, né, cara? Com a dona Célia aí, né? Também tem essa, né? Isso aí, anual, né? Todos os anos tem que ter o rodízio, né? É verdade, é verdade. Mas vamos saudar a galera, meu caro Tiaguinho. Vamos começar? Tu não quer passar os apoiadores antes? Rapidamente, então, só pra passar aqui, Cristiano Dalpai. Temos um vídeo aí, né, Cristiano Dalpai? Tu batendo em nós ali, olha pra trás ali, ó, cara. Tem as câmeras aí, né? Tu batendo no saco do cara, né? Umas coisas complicadas, Cristiano Dalpai. Mas daqui a pouquinho tu fala. Não agora. Super apoio, meu caro Tiaguinho. Fica por conta da Carbonera Pneus. É a sua loja de pneus. Vera Veículos veio fazer um test drive na Vera Veículos. Vantagem com corretora de seguros. Vantagem é viver tranquilo. Clima com conforto e segurança. Posto Peraque é tradição e qualidade. E também tem lojas. Quero, quero fazer parte da sua vida. É tudo pra gente. Vamos ver que o Tiaguinho dá aquele... Aquele tapinha no vinho. Golinho, né? Aquela beisadinha no copinho de vinho. Molhar o beisão. Boa noite, meu querido beisão. Como é que tá, meu guri? Boa noite, Nato. E o destaque, meu querido? Pode falar, pode falar. Tá funcionando? Funcionando. Ah, então tá bom. É que não acendeu a luz, então tá com problema. Tá sem luzinha. Cara... O quê? Tá bem iluminada, né? As luzes estão acessas. Ah, tá. É que não tava ligada a luz do microfone. Ah, do microfone. Isso, isso. Cara, o meu destaque de hoje, realmente tem que dar um destaque hoje. Realmente tem que dar um destaque hoje, Nato. E a hora que tem? Cara, eu acho que... Acho que o destaque é a grande vitória do Flamengo ontem, né? Eu que assisti com meus amigos lá no Ernei, né? Assistimos lá o jogo entre eles. Na companhia de quem? Júnior Menin, Tum Tum, Silginho, Silginho, Tum Tum, e o Rudimar Farina. Vulgo Grana Baladinho. Turma de Peso, né? Turma de Peso. Pô, cara, eu me admiro uma parte aí de gremistas, tipo Tum Tum, Grana, Menin, Vulgo Oceio, assistiu o programa, né, cara, com o programa, assistiu o jogo, um confronto decisivo da importância de ontem com o Bezão Colorado, cara. Cara, mas eu já te disse várias vezes que eu não torço contra, eu sou a favor do Rio Grande do Sul. Sim, essa fala seria a minha, né? Então eu tô fazendo um plágio aqui porque eu faço das suas palavras das minhas. Bezão, Bezão, Bezão não se entende mais, meu coração, Chimento. O Bezão tá atrapalhado hoje. Tá tudo certo. Vamos pegar um gremista aí, vamos pegar um sortido aí pra não ficar aquela bagunça, né, cara? Claro, né? Vamos falar com ele, né? Nosso amigo Chimento, querido, teu destaque pra essa noite, sabe, né, que não tamo naquela facerice toda, né? Mas também não tamo tão preocupado assim, né, Chimento? Muito boa noite, meu querido. Boa noite, Aguinho, boa noite, Didio, todos os belos, belas pessoas que tão aqui nessa casa, tirando o Vini, que é um tonto. Cara, meu destaque, meu destaque é que os colorados não tão entendendo o que aconteceu ontem de noite, né, cara? Que ontem de noite se desenhou o campeão brasileiro de 2018, né, velho? Mas eu vou te dizer uma coisa. Entendeu? Os colorados que tão comemorando não sabem que eles perderam a chance de ganhar a única coisa esse ano, então ferrou pra eles. E vou te dizer mais, o Guerreiro ontem fez a melhor partida dele com a camisa do Flamengo. Isso, pode ter acontecido. Né? É, cara, mas... Ao meu ver, sim. É que segue, né, Renato? Com certeza. Tu curou o ganso de ontem, brother? Não, até porque ontem eu não meti ganso nenhum, né, cara? Bebi socialmente, né? Confraternizamos aí na greveira, né, cara? Eu te joguei fora até a cerveja ontem, velho. Na greveira, confraternizamos ontem à noite. Pelo menos aquele churrasquinho, aquela parceria, né, ontem na greveira. Aí a galera foi lá, compareceu, né, uma turma bacana. E agora são só três competições que o Grêmio tem, né, meu caro Ximento. Libertadores, Brasileiro e o Mundial, né? Ou seja, é um pouquinho mais complicado o calendário agora. Meu cara, o Vague Milka. Ei, Milka, o calendário. Lotou a casa do Veltraca. Boa noite, Renato. Boa noite, os colegas aí. Boa noite, o Vini aí, que tá nos recebendo na casa dele mais uma vez. Boa noite. E falar um pouco do Grêmio de ontem aí, foi uma derrota... Ah, bom, então tá. Vamos falar da derrota do Grêmio aí, meio decepcionante. Mas ia acontecer uma hora ou outra, nós não vamos ganhar todas, que nem disse o nosso pai Nato lá. E nós vamos brigar aí pela Libertadores de novo, Mundial e Brasileiro. É verdade, é verdade, meu caro Milka. Ontem escorreu uma lágrima do teu olho, né, Milka, pelo que eu percebi. E uma lágrima do seu olho é como se fosse uma cachoeira, né? Não, não, cara. Eu fiquei de cara ali, o pós-jogo ali, mas não cheguei de me abalar tanto assim, velho. A eliminação foi ruim, mas eu acho que o mais que eu senti pela eliminação foi de novo com o gol cagado, velho. Isso aí eu acho que foi pior de tudo ainda. Mas o Flamengo é uma boa equipe, eu acho que fez uma partida inteligente aqui na arena, conseguiu um gol no fim. E acabou nos eliminando ontem com uma falha na nossa defesa mais uma vez. E nós vamos falar o cidadão principal, né, pedido pela torcida e imprensa, Cortes. E justamente com ele aconteceu o fato. Mas vai lá, Cheguinho, vai lá pra pegar o... O anfitrião! Parece que está cedendo o ambiente, parece. O anfitrião, né, cara, está nos recebendo... Ele, né, Vini Feltraco, está nos recebendo em sua casa, sem assar o churrasco, sem queimar o arroz. E... Ah, se faltar comida, acho que não vai, né? Não vai porque não vai ser ele que vai fazer, mas... Meu amigo Vini, muito boa noite. E como é que você se sente recebendo todo esse pessoal aí na sua casa? Toca, toca. Tá ligado? Agora tá ligado. Agora tá ligado. Vai. Ah, cara, eu tô triste porque eu perdi essa grande oportunidade de dar arroz queimado de novo pra esses animais tudo aí comer, cara. A panela tá lá guardada, o arroz também, isso me deixa triste, né, cara? Isso me deixa triste, ver o Milcão ali, triste, louco pra comer um charque com arroz queimado, alguma coisa assim. Mas tu sabe que a dona Célia me disse, ela disse, quem que é o Vagmilk? Eu disse, aquele ali, daí ela disse, aí você tem que cobrar dois rodízios hoje. É isso aí, cara. É ela que me disse, eu não falei nada, né? Ela disse que... Ele tava me mostrando umas fotos daí que subiu na caixa d'água lá querendo cometer suicídio e tal. Aí conseguiu devolver a ideia dele, agora ele tá nessa ideia de aproveitar a vida. Comer e beber, o máximo que der. Tá devolvendo. Direita a réplica aí, meu caro Vagmilk. Tá funcionando aqui, não enxerga a luzinha? Os caras têm o tempo de conseguir fazer uma montagem do cara em cima de uma caixa d'água porque o cara vai se jogar por causa da derrota. Isso aí é flagrante, rapaz. Mas tudo bem, eu acho que, que nem eu falei antes aí, a derrota foi, a eliminação sempre é ruim, mas a gente tem mais três competições que nem tu falou, Nato, né? Duas certas e uma quem sabe, né? Não, não, já tá certo, já tá certo. O Tetra é a realidade. Agora, é meio estranho. É verdade, o Tetra. Eu acho... Eu acho só meio estranho ouvir zoação de Copa do Brasil de torcedores que têm menos Copa do Brasil que nós, mas tudo bem, né? Eu aceitaria se fosse, tipo, torcedores do Cruzeiro. Coisa assim, quem sabe eu aceitaria. E que na verdade é uma competição que eles mesmos desprezam, né? É, pois é. É algo... É algo... É meio contraditório, né, na parte deles. Eles falam que é a Copa Suruga, né? O Grêmio nem desprezou, nem dá bola pro tipo de Copa Suruga. Agora, eles estão até... Eles estão até menosprezando a Recopa, já. Bom, o Grêmio já ganhou esse ano, então a Recopa já não vale mais, também já não entendo mais nada. Pra gente ver o nível desses Larápio, né? Mas eu entendo eles porque eles ficaram um bom tempo aí sem comemorar nada. Agora vem o Guerreiro, eles estão comemorando como se fosse título, né? E então... E agora o Grêmio é eliminado, então é tudo de maravilha pra eles. Eu vi corneta de Colorado que não conseguiu chegar nas oitavas da Copa do Brasil. Porque foi vice-campeão da América. E conseguiu se eliminar pra um time que tomou 4x0 na reserva do Grêmio. Então é isso aí, é muito triste. Muito triste. Muito bem. Meu caro Tiaguinho, chega no véio aí, cara, pra dar uma boa noite pra ele. Vou encochar o véio aí. O véio. Dá de sacanagem, pô. Pegou uma geadinha, dá o paizinho. Foi a vinda pra cá, veio a pézito, né? Foi a vinda pra cá, né, Tibe? Pegou uma geada aí, tô frio aí fora. Bando de bandido. Mas e daí, Dalpai? Cara, eu tô triste com certeza, mas mais triste ainda pra ter que aguentar o Ine, né, Tibe? Mas o Ine tem tempo curto. O Ine tá com os dias contados e nós vamos botar ele numa cova rasa. Isso não tem mais do que decidir. Tá combinado e tá tudo certo. Mas outro Grêmio, o Grêmio mostrou que o centroavante não faz gol. O Grêmio perdeu o poder ofensivo, ou o Renato tomou a decisão drástica e rápida de voltar ao que era antes, com o falso centroavante do Luan, ou nós vamos ficar remando nas competições que nós temos pela frente. É, mas não sei se ele tira o André, né? Porque o investimento do Grêmio... Mesmo porque o Luan, além de um falso nove, ele tá sendo um falso sete agora também, né? Quando ele tava na frente, não. Com certeza, com certeza, com certeza ele tá abaixo do desejado. Mas ele rendeu muito mais no ano passado, quando ele tava sendo cotado pra seleção brasileira, ele era um falso nove dentro do Grêmio. Verdade. Essa era a posição que ele jogou e que ele foi cotado pra seleção brasileira. Na verdade, nós já temos dois falso nove, né? Já é o André, né? Nós temos a... Vamos botar uma lista maior aí, né, Tim? Mas ontem foi um dia típico. O Grêmio perdeu a classificação no segundo tempo do jogo da arena. Concordo, falei ontem isso aí. Recuou demais e cansou, cara. O Grêmio cansou. Chamou o Flamengo pro campo e no final foi judiado. E aí tu chamou uma equipe de qualidade como a do Flamengo pro seu campo. Eu até acho que na arena o gol do Flamengo demorou pra sair, porque a recuada é que o Grêmio deu foi fora dos padrões do Grêmio de hoje. Não existe. Se tivesse jogado metade do que jogou ontem, no segundo tempo da arena, a gente venceria, quem sabe, até por 2 a 0 na arena. Eu te diria mais, meu querido Milka, se nós tivéssemos metade do time jogando com a disposição que o Kahneman joga, nós não perdíamos esse jogo. E ontem foi... Mesmo assim, a dupla de zaga do Grêmio é soberana. Não, eu acho que o sistema defensivo do Grêmio é muito bom. Ontem a falha do Cortes foi fora da curva, cara. Porque eu não lembro de uma falha de um lateral, de um zagueiro, que tenha ocasionado um gol... Mas eu não achei uma falha tão... Tão grosseira não. Tão grosseira. Foi, 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 Tiago. Foi grosseira. Foi bizarra. Ele errou em bola, depois ainda o Flamengo teve sorte, né? O cara fazia o que ele fez, ele tinha que ser punido com 50% do salário, em primeiro lugar. Mas assim, tu sabe que aí vem o erro do Renato, ele não tem colocado, ele joga antes. Ele entrou meio fora do ritmo, ele entrou frio. Concordo. Entrou frio. Não, mas ele jogou contra o Vitória, né? Não, 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 mas ele tinha que ter entrado. O Renato perteriu ele pelo Marcelo. E pra botar mais uma lenha na fogueira ainda, eu vou te dizer que esse gol que o Grêmio tomou teve também um pouco de contribuição do Maicon. Eu acho que o Maicon devia ter acompanhado, ter acompanhado o Everton Ribeiro no início da jogada. Ele ficou parado e o Everton Ribeiro sobrou a bola e ele acabou fazendo o gol. Eu tava porque ele tava muito nervoso. Se ele não fosse substituído, ele ia ser expulso, né? Ele ia ser expulso. É, ele deu umas chegadinhas aí, o Luan, também aí na substituição do Diego. É que ele já tava mais pra finaleira do jogo e o nervosismo toma conta, realmente. Não adianta, né? Mas, Dalpai, eu te digo assim, cara, o Grêmio deu um pouco de azar em pegar o Flamengo, que pra mim era uma das equipes... Acredito que vai brigar, acho que até vai ser campeão dessa Copa do Brasil. Tem o Cruzeiro também, que é uma equipe boa, mas eu acho, eu aposto minhas fichas no Flamengo ainda. E como você falou antes aí, cara, pro Grêmio, o Renato, pós-coletiva também, pós-jogo, ele falou na coletiva. O Grêmio não tem como ganhar todos os títulos. Isso era o fato. O Renato fez uma declaração pra torcida, né? É. Que o time grande tem que disputar todos os títulos e disputar pra ganhar. Essa que é uma realidade. Nós viemos assim, numa longa carência de títulos, conseguimos movimentar bem, não é por isso que vão parar. É. Eu acho que tá na hora de nós começarmos também a repensar algumas situações de mudança, algumas situações de reposição, porque é uma tendência natural. Ganhou, 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 e agora vai ter um desgaste. A eliminação de ontem... Dois laterais. A eliminação de ontem, assim, na minha opinião, a eliminação de ontem, claro, ela é sempre ruim ser eliminada, como eu falei antes. Mas eu acho que o baque mesmo vai, poderá vir se a gente chegar a cair fora da Libertadores. Aí sim, eu acho que desarruma a casa mesmo. É outro nível de sentimento. É outro nível de sentimento. Porque... Pô, meu caro, o Chimento. A gente ainda posta todas as fichas na Libertadores. Pegar o Chimento aqui, você concorda com a opinião aí do Dalpá e do Milcão? Não, não tava prestando muita atenção. Fora o barro do Portalupe, a culpa do Portalupe. O Portalupe tem culpa ontem por causa que ele não colocou o Cortesio ganhar antes. Não colocou... O Nato Sangale. Não colocou o Cortesio ganhar antes. Quem foi o vagabundo que falou essas neiras aí? Eu, eu. E tu sabe que não tem nada que ver. Mas, Nato Sangale, tinha essa hora pro lado vermelho, o cara foi pro pet. O cara passou no pet hoje pra vir pra janta. É, mas... Meu caro Cristiano Dalpá, se ontem... Alguém questionar o Portalupe depois que ele cedeu a pressão da torcida e da imprensa, eu, com todo o respeito, eu ia dizer que é só um imbecil pra questionar ele agora. Neste momento. O cara fez o que todo mundo queria. Como hoje vamos questionar Renato Portalupe? Como? São imbecis quem questionou o Renato Portalupe. Tranquilo. Renato Portalupe é mito. É o cara. Hum, hum. Ou seja... Ou o senhor... Não, estou chamando o senhor de imbecil, que fica bem claro, viu, meu caro Cristiano Dalpá. Agora, são imbecis quem questionou o Renato Portalupe. Até mesmo que eu não questionei ele, né, Tim? Não, justamente. É por isso que eu estou falando. Qual é a tua bronca o Renato Portalupe, meu caro Dalpá? A filha dele. Qual? Qual? A filha dele. Ah, a tua bronca é a filha. Pode ser, pode ser, pode ser. Mas, 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 surpreendente, surpreendente, porque a imprensa sempre bateu em Portalupe ele fazendo certo ou errado, a maioria dos jogos. Ontem foi a única, ou quem sabe uma das únicas vezes que eu não vi, que eu não vi a imprensa questionar a Portalupe ontem. Porque realmente eu não tenho o que questionar, né? Acredito. A realidade é que ele devia ter saído e jogado... Nós somos dois centroavantes que não fazem gol. Ponto. Isso é líquido e certo. Agora com o Renato ele tem uma situação que ele evoluiu. Ele evoluiu muito. Isso eu posso te dizer, Renato Sangali, porque ele não escalou o Cícero, tá? Então ele evoluiu. Não escalou o Cícero, já foi uma evolução, tá? Mas agora insistir com o André, é como diz aquela imprensa pequena lá de Porto Alegre, o pior Jael está na melhor situação do que o André atual, né? Então eu teria saído com o Jael. Entre o ruim, o duvidoso, eu teria saído com o ruim. Não, pode ser. Quem sabe pode ser uma questão. Mas mesmo assim, muitos ainda acreditam que o próprio Jael está rendendo melhor entrando na partida. Aquele lance do Cortez, embora o Chimento, o Chimento, mas também é o pilão dele que vai catar coquinha. É outro imbecil? É, não, isso é tu que está falando. É o que está falando. Mas assim, aquele lance do Cortez ontem foi de falta de ritmo. E eu posso, eu fico debatendo a noite inteira, foi falta de ritmo, falta de tempo de bola. Mas tu questiona, questiona o Cortez ou o Porto Alupe? Cortez, o Porto Alupe não tem vontade de jogar antes. Olha o pai, tu está de brincadeira me dizer que aquela pataquada foi falar de ritmo, velho. Ele jogou uma semana anterior, na outra semana anterior também jogou. Achei no terceiro jogo dele da volta. Ele errou, mas não errou porque tinha que errar, sei lá. Porque contra o Flamengo aqui, cara, ele estava voltando de 20 dias parado, ele fez uma baita partida, meu. Eu discordo. Mas? Meu caro Paulinho Gusso. Foi para o Pet. Olha ali. Paulinho Gusso, que está feliz hoje, hein, Paulinho? Vejo no seu semblante uma alegria jamais vista. Boa noite a todos aí. Cara, destacar a vitória aí do Flamengo e dizer que uma vez Flamengo, sempre Flamengo, né? E dizer que o teto é a realidade. O brasileiro, ninguém tira do índio. E o semblante otimista é por isso. Está tudo virando, a gangorna está virando aí. Há libertadores também, estudiantes já? Agora? O Grêmio passa, o Grêmio chega até a semi e vai cair na semi. Vai cair para quem na semi? Nem sei, eu tomei por fora da chave. Esse ano eu não estou secando muito. Certo, certo. Acredito, acredito muito. E o senhor Paulo Gusso? Assistiu tranquilo a partida? Quais foram as primeiras palavras? Pós-término de jogo. Cara, não, o pai estava tranquilo, só xingava o Renato cada vez que o Renato aparecia na TV, ele xingava. mas ele estava bem tranquilo, tanto eu quanto ele. O Paulo, o pai só saiu de si no dia que o Di Leone resolveu ofender a galera no grupo lá. Ele queria matar o Di Leone daqui. Foi pesado, mas tudo certo já. Muito bem, muito bem, meu caro Paulinho Gusso. Faça o favor, passa lá para o nosso parceiro William Bigore Dornelis também para dar aí o boa noite, dar um recadinho aí para a galera, meu caro Bigore, porque ontem não foi bacana, né, para os gremistas. Boa noite, Nato, boa noite a todos os ouvintes, boa noite a galera aqui na casa do Vini. É, ontem foi uma noite triste para os gremistas, né, apesar do churrasco na Grever e a cerveja gelada de ontem, né, e o samba, segundo o Chimento, né. Infelizmente o Grêmio teve uma falha ali que resultou no gol do Flamengo e a nossa eliminação, mas a partida se desenrolou desde o segundo tempo na arena, né, que o Grêmio fez um péssimo segundo tempo, aquele gol no finalzinho, o gol achado do Flamengo no início, porque além dessa oportunidade o Flamengo não teve outra oportunidade, foi um jogo para 0x0, para ir para uma disputa de pênaltis, como a gente estava falando ontem à noite na rádio, né, para ver qual dos goleiros ia se sair melhor, mas infelizmente nosso sistema defensivo falhou e acabou causando a nossa eliminação. Muito bem, muito bem, meu caro Bigode, acredita que essa eliminação deva causar algum rebuliço pelos lados aí do Maitá, Libertadores pode comprometer daqui a 15 dias ou esta semana que de respiro agora vem justamente ao encontro do Má, não que é bom sempre, mas neste momento da eliminação vem a só favorecer o Grêmio. Na minha opinião ela vem a favorecer, a gente tem 15 dias aí para dar uma organizada na casa, tem algumas indefinições que a gente falou sobre a questão do ataque, o Grêmio não vem fazendo não vem fazendo gols, né, a dúvida que até eu estava conversando antes a dúvida de antes sobre o Jael ou o André já tem pessoas dizendo que não serve mais Jael e André agora precisa do Douglas Lua com falso 9 eu acho que vem para calhar para que dê essa organizada mas eu não acredito que o time do Grêmio vá sentir tanto essa eliminação porque foram dois jogos parelhos contra uma grande equipe não foi um vitória da vida, né então eu acho que a eliminação é que foi, Paulinho? roubada, né o que? não tinha o VAR, né senão nós estávamos passando em fase hoje mas se tivesse o VAR vocês não tinham ganhado tanta coisa, irmão é, pode ser relaxa vocês também, né fala no microfone no enliximento o cara tô ligado eu tô ligado o cara que é me falado é VAR eu falei, cara se tivesse o VAR o Inter nem era internacional pra começo de conversa eu não vou discutir tinha que mudar o nome tinha que ir no juiz lá pedir pra trocar de nome e tu não me olha assim, Bezão que eu já te quebro a cara vagabundo como é que é, Bezão? ele não tem coragem de fazer isso pior que a verdade passa lá pro Bassani lá meu querido Bezão André Bassani também está entra a galera lá, lá na câmera dá uma olhadinha lá, Bassani isso aí, meu guri André Bassani que tem informações quentes informações de bastidor sobre o que acontece com o jogador Luan o que está acontecendo com a camisa 7 o Grêmio que olha nos últimos jogos decisivos claro, fez um bom primeiro tempo assim como o Grêmio não a 0 contra o Flamengo da ida mas muito pouco, né pra 180 minutos com o Flamengo e mais 90 contra os estudiantes com o Bassani com certeza ele está fazendo muito pouco pelo que a gente esperava dele e o que ele está fazendo hoje é o mesmo que tu está fazendo agora bebendo bebendo cerveja uísque que não tem o que fazer ali se piar é só passar o chinelo nele porque não tem é a ceva é a ceva é o trago é a festa o Dogadez está matando o homem parou o Dogadez e o Luan agora vai tomar o lugar nele é complicado mas muito bem meu caro o Gianfrata que está aí acompanhando Palmeiras e Bahia traz informações aí direto do Parque Antártica direto do Pacaembu informações aí de Palmeiras e Bahia meu querido do Gian boa noite 1,2 testando vai lá toca a ficha meu guri toca a ficha tá ligado eu não sei tá boa noite boa noite a todos estou aqui acompanhando Palmeiras e Bahia e o negócio está bom aqui para o Bahia eu estou torcendo para o Bahia fazer o que mas obrigado pelo convite mais uma vez deixar um abraço para todos aí e vamos se moer na cerveja é porque o Gianfrata também tem informações de bastidor do que acontece com o cidadão Maikinho Rotini que não é mais encontrado em Nova Prata era para vir para a janta diz que de repente vem a cavalo o rapaz informações eu não tenho porque o cara não tem comunicação então eu não sei como é que faz eu acho que ele é na verdade eu hoje pensando bem eu acho que ele é o tal homem das cavernas é Maikinho o rapazinho não tem sinal de celular o celular não chama o whatsapp responde a cada 20 dias ao mês então eu acho que temos que mandar uma mensagem via pombo via pombo via pombo correio ele responde Maikinho Rotini eu vou te contar agora ontem de noite foi engraçado tinha uma galera secando o Grêmio fazendo churrasco tomando bira eu nunca tinha visto coisa igual até foguetora também nós ficamos 15 anos sem título como eles mesmo dizem o chão não vale e tal e a gente não passava por esses momentos olha como ele está se te olhando fazendo churrasco pra secar o Grêmio é a primeira vez que eu vejo esse tipo de coisa que mentira isso aí isso é bizarro gente postando foto tomando raikinen que nem diz o Maqui que nem diz o Maqui tomando raikinen em casa fazendo churrasco pra secar o Grêmio isso foi lamentável vários aqui estão presentes trabalho só com nomes trabalho só com nomes Jean Frata Ine Ine Franceschetto primeiro lugar eu não fiz churrasco que nem já disse John Lóis ao vivo no programa Vinícius Dal Pai falou como é que é Vinícius Dal Pai Vinícius Dal Pai é o John Lóis abriu o programa boa noite Vinícius Dal Pai Ine Franceschetto ele largou também Ine Franceschetto foram os dois bordões do John Lóis foram os dois bordões do John Lóis falando em mata é podridão ele vem ou não cadê o John Lóis cadê o John Lóis John Lóis não vem em uma janta da rádio né crítica do Tiaguinho do Perninha para o John Lóis em busca da segunda ancoragem do programa é a disputa é é crítica só o cara quer participar do programa mas não vem na janta então tu tá querendo derrubar o segundo âncora né não tô querendo derrubar ninguém tu quer se aproveitar ele vir na janta pra fazer uma média com a galera pra virar o segundo âncora semana que vem era pra mim apresentar eu te conheço não adianta eu dei dois pro John Lóis dei dois pro John Lóis tu quer derrubar o âncora que vergonha Tiaguinho eu vou falar pro John pode falar eu vou falar pra ele amanhã tu já era oi quem o Dalpai quer falar o que Dalpai quer falar o que Dalpai querido pega o microfone eu vou ter que sentar lá do lado do Dalpai 16 de agosto hoje era o dia que eu tava comemorando minha primeira Libertadores é porque tu foi buscar na internet agora tu não sabia tu tá lendo ali agora num grupo né Jaguara tu tá lendo num grupo ali agora porque tu não sabia disso aí rapaz ele tá surpreso o cara que hoje é é esse dia aí cara não dá pra ir não é não é não cara esse é efeito guerreiro isso chama-se efeito guerreiro o Vini Feltraco a gente projetava lá na segunda-feira pós-goleada gremista sobre o Vitória Internacional e Fluminense você até demonstra um pouco de preocupação cara com a partida no Rio de Janeiro e eu sempre demonstro preocupação com o Inter é e depois o Inter é um motivo de preocupação na vida de qualquer colorado o terceiro gol saiu aos 40 né certo final do pior tempo né 40 acho por aí né ou seja com 40 minutos liquidaram a fatura no Maracanã e 3 gols que eu não sei se tu vai concordar comigo mas em falhas bizonhas do sistema defensivo do Fluminense este foi mais ou menos um gol que ontem Cortez deu pro Flamengo 3 acho que não chegou a ser tão bizonho assim do cara não bizonhas mas são 3 gols em 40 minutos jogando em casa né horrível foi horrível foram 3 finalizações do Inter cara não me surpreenda que um cara desse vai ser contratado pelo Internacional no final do ano viu o que tu acha Milka o que tu acha em outros tempos em outros tempos cara sendo falha bizonha o que importa é fazer os gols em outros tempos quem cometeria essas falhas seria o próprio Internacional agora a gente se aproveita das falhas dos outros é verdade é bem melhor deixou a bola picando né deixa a bola picando ah para mas é verdade cara olha lá em 2016 quando a gente caiu lá nós fazíamos essas pichotadas a gente até saia na frente uma zerinha coisarada e depois peidava nas cuecas e tomava o gol e sobre o Guerreiro o que tu achou da contratação Vini vai chegar e eu ouvi falar eu sou eu ouvi falar que o Guerreiro chega não vai ser relacionado já para o grupo principal e nem para a transição vai passar bala de troféus das taças que estão com dois dedos de poeira em cima essa piada ainda não é o momento de tu fazer vai demorar alguns anos nós temos crédito de 15 anos para vocês fazerem esse tipo de piadinha eu não vou me auto-petar tu entendeu não vou me auto-petar mas eu vejo o Guerreiro como um cléber gladiador não não o Guerreiro agora vai fazer parceria com o Jardel diz que está voltando a Porto Alegre Jardel vai ficar aos 3 anos acompanhando o Guerreiro em Porto Alegre o Jardel vai concorrer agora depois que o Guerreiro voltou cabe a eleitoral dele o Bezão Coz ia falar o que dos gols sofridos pelo Fluminense sobre o Inter já me esqueci não brincadeira tu discorda que foram 3 falhas bisonhas do sistema defensivo do Fluminense não eu não discordo eu disse que não importa se seja falha ou não que pode fazer o gol com certeza então adianta ficar reclamando que o Inter ganhou com falha bisonha no Fluminense então é mérito do Inter também o teor agressivo do senhor com releva piadas como? foi um dado venérico que eu citei desmerecia a vitória colorada eu citei não, não eu só estou falando que eu acho que tu quis destacar que foi umas falhas bisonhas da defesa imagina foi tirando os méritos do ataque do Inter eu vou fazer uma pergunta tão fácil agora que é um negócio que acontece todo dia quando é que o Internacional tomou 3 gols dentro de casa em 40 minutos e perdeu o jogo é um lance que acontece todo dia por isso que eu não quis dar destaque responda quando? eu não entendi a pergunta tá muito complicado o negócio complicado demais quando o Internacional tomou 3 gols no Estádio Belar Rio em 40 minutos e perdeu o jogo quando? eu só me lembro eu só me lembro 5 mas não foi no Estádio Belar Rio e não foi em 40 minutos 3 eu não sei te dizer 5 eu tenho uma me diga ou seja é algo surreal que aconteceu no Fluminense 10 de agosto peraí 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 Chimento fala no microfone rapaz Inter e Juventude Belar Rio aquele 4 a 0 fatídico foi lindo teve falhas da defesa não sei quantos minutos de repente foi em 50 então já não vale tem razão e se for outro não tem muito difícil não é Chimento por isso algo surreal está acontecendo com o tetracampeão brasileiro meu caro Cristiano Dalpai conspira tudo a favor conspira tudo a favor e silêncio é não o diretor olhou o atravessário para a galera e a galera ficou pensando que o diretor baixou a sobrancelha e deu aquele silêncio ele só olhou lá em cima baixou a sobrancelha e deu aquele silêncio se eles chegarem aqui eu quero saber o que vocês acham daquela entrevista que o Renato Portalupe deu depois do jogo mas antes de falar dessa entrevista Nato Sangali Nato Sangali membros da mesa a última festa do Vini Feltraco aqui foram chamados a polícia a vizinhança hoje quando soube que tinha festa aqui já estão com 190 na mão 17-0-0 tu entendeu 17-0-0 na mão todo mundo esperto aqui a vizinhança não está com nada quem é o cara da segurança que faz a segurança a minha segurança está aqui dentro da sua casa então está todo mundo bem aqui com a comandome aqui no bairro os caras chamam para a brigada e que vem socorro eu não pai eu chego antes eu chego antes e aliás não chega do chinelinho do dedo eu chego do chinelinho do dedo eu chego antes sacanagem mas a entrevista do Renato no final do jogo ele fez uma entrevista para a torcida jogou para a torcida tentou proteger o time jogar para a torcida fez o papel dele mas ele é esperto ele sabe lidar com isso aí o Renato ele fez o papel dele porque tem uma Libertadores logo na frente só que eu vou te dizer assim eu vou te dizer uma coisa criticar o Porta Lupe cara não adianta discordar dele ou criticar ele porque no fim no fim ele está sempre certo o ano passado ele foi ele foi criticado não pode questionar o Porta Lupe não pai questionar alguma escalação de um jogador alguma coisa assim o Nato Sangale o Nato Sangale abusa da minha boa vontade essa que é a realidade o meu questionamento com o Renato é único e exclusivamente que as coisas poderiam ser mais fáceis se não fosse a termosinha dele isso eu faço eu falo sempre mas ontem ontem me cita ontem quem tu escalaria fora dos 11 que ele escalou Jael não não sairia jogando com o Jael o Jael provou ontem que ele é aquele jogador que eu sempre falei ele teria largado correria para cima assim ó o nosso centroavante não fazia gol assim ó sim Milka ele fez mais ele fez mais em 20 minutos do que o André o nosso centroavante não fazia gol o André não deu um chute a gol ele faria correria faria correria o Jael é bizarro ontem ele entrou ele tropeçava na bola ele é bizarro mas ele deu um chute a gol você sabe aquele dinheirinho que vocês ganharam da venda lá do cara para o Barcelona tá indo embora tá indo embora cara tá indo embora a galope a galope agora o Vini jogou num ponto o Grêmio perdeu um cara no meio campo que fazia toda a diferença quando o Grêmio perdeu o Arthur agora que o Renato vai quebrar a cabeça para tentar remontar de time perdemos o Mundial nós perdemos meio time quando o Arthur saiu a cara de tristeza do Dopaico perdemos o Mundial eu tinha que ter uma câmera do ano passado ele tá falando porque o desse ano já é realidade perdemos o Mundial roubado roubado perdemos o Mundial do ano passado porque o desse ano já é realidade aquilo que a gente faz a gente faz a gente perdeu um bobo assim me dá mole no cacete que tu vai apanhar em casa hoje olha aqui cala a boca vou chamar o Dopaico que usa o revolver na cintura presta atenção a gente faz o fiasco bem feito e a glória bem feita também o que a gente faz a gente faz bem tu entendeu isso é pra perder é pra fazer fiasco isso é pra ganhar é pra ganhar dos bons nós não ficamos no meia boca aquilo que a gente faz a gente faz bem é isso aí essa frase vai pros anais essa aqui não teve essa não teve é isso aí é e daí bem olha aqui a quantidade de gente que não bebe nessa casa aqui é de uma bunda molice que eu nunca vi isso igual parece churrasco de mulher aliás nem é churrasco hoje né hoje nós temos certeza parece as ondas da Assembleia de Deus homem é isso aí Assembleia de Deus o estúdio de camelo eu vou te dizer uma coisa hoje com a pizza a gente não corre aquele velho risco né de queimar o arroz não sopa de capelete né que já aconteceu essas essas barbaridades ouvindo como ele falou se é pra fazer fiasco faz bem feito né é daí ele faz bem feito queima arroz queima a sobra de capelete é uma loucura loucura mas meu caro Chimento sabe o porquê que o programa deve ser um sangalho eu acho alguém sabe o porquê que o programa começou um pouco mais tarde hoje né Chimento o programa começou um pouco mais tarde hoje Chimento por causa que é na casa de quem quem é quem sempre vem atrasado no rádio quem é você é você sou eu é você o Vinifeltor que paixão foi melhor apresentar nessa casa acontece aqui nas segundas-feiras com o senhor o que que tem na segunda-feira tem o dia vocês me sacaneiam e fazem o programa antes cara vocês marcam o horário pra mim mentem o horário eu chego no horário certo só que já começou o programa só pra relembrar que em 2016 naquele programa que teve a morte presente e tudo o Vinifeltor não esteve não eu fui só que saí fora ele saiu ele encontrou a morte saindo do elevador pai esse vagabundo meu vagabundo foi tudo armado direitinho cara com a morte entrar no estúdio Vinifeltor se mandou no programa não fui só eu aí quando ele saiu da porta com o elevador chamou subiu quando ele ia entrar correndo a morte abriu as portas a morte vai ter troco seus vagabundos vai ser esse ano vai ser esse ano vai ter alguma coisa vai ter o que esse ano vai quebrar tudo quebrar toda a rádio agora eu quero saber daquele caixão maldito que desapareceu nunca mais foi encontrado não ele tá lá ele só tá guardado porque logo logo ele vai voltar é isso aí é nós temos nós temos hoje também um ex-integrando do programa né o programa eu convidei ele encontrei ele na rua triste amargurado um ex-integrante e um ex-integrante ilustre né porque foi um dos primeiros a participar do programa desde o não no início início mas na verdade ele não tava triste chateado ele tava infeliz chama aquele podre lá do Pele ele foi cagar acho que vem pra cá Pele cagão foi embora não ele foi embora já foi menos mal então não tá aí vem cá vamos Pele chega aqui rapaz eu encontrei ele na rua cabisbaixo é mentira ele tava rindo cara depois da noite de ontem não tinha como chorar e como eu gostaria de dizer que ele vem vestir do imbecil é isso ô meu vamos cagar pau esses caras e esse é o momento aqui ó silêncio na rádio não sabia que ia ser ao vivo ao vivo senão tu não vinha só a janta senão tu não vinha o Camiso Inter então era isso eu também vinha foi bom ter vindo com a outra por baixo também seus vagabundo pior que é verdade cara só lembrando que o Vini só veio na janta porque é na casa dele eu tenho carne de pau pena que não deu tempo de botar o número 79 atrás na camiseta a última janta que eu não fui o senhor que tem o costume de faltar a janta como é que é como é que é como é que é na última janta fomos nós que fizemos e o senhor não foi aquela que teve lá na arena dos tu não foi vagabundo claro que eu fui foi a penúltima na arena dos todos eu fui eu fui faz duas janta que tu não aparece Vini posso falar já que me convidaram vamos 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 fazer o já que me convidaram fazia tempo que eu não faz tempo que eu não participo do programa pode parecer que por causa do que aconteceu ontem eu vim hoje mas não não é imagina jamais a gente pensaria nisso o Vini tá aqui pra não me deixar mentir sozinho que eu já tinha confirmado a minha presença quando antes mesmo do jogo ele confirmou só hoje agora se o time de vocês me dá motivos para né dar uma zoada culpa não é minha né tá certo pelo que foi então mas agora sem brincadeira é um prazer estar de volta então né não sabia pensei que era só uma janta mas já que eu tô com o microfone na mão então agora eu vou falar só fala nessa o outro tu não fala tá no outro microfone deixa quietinho não posso confundir mas e aí é um grande prazer é um grande prazer pelo que foi integrante bastante antigo aí do programa o que que tem a falar aí do guerreiro cara se o debate aí tá bacana é que não deu tempo de botar o número 79 e o nome né e o nome isso aí eu tô feliz não sei tu os caras estão falando vocês estão felizes estão felizes neguinho quem contratou Ariel velho agora tá contratando o guerreiro pelo amor de Deus como é o meu Ariel guerreiro eu acho que tem uma boa Forlã Anderson tem uma lista extensa o Forlã é horrível mesmo uma lista extensa de grandes salários quantos cremistas se preocupam muito com uma contratação é porque ela é boa é porque é boa Milka abençoadas são as mãos que semeiam o futuro e abençoado é o coração que rega e colhe I love o guerreiro eu amo o guerreiro que barbaridade continue falando galera que se não não vamos mais ter assunto no momento que chega Paulo Gusto nono 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 vem cá nono nono vem cá chegou mais um fala mais um que está feliz hoje né um do um do mais um do que dos dos que estão do lado dos que estão felizes hoje é do Milan é do Milan é é é é churrasco hoje olha ali churrasqueira bombando olha ali carvão braseiro e o âncora do programa me largou o microfone na mão e sumiu é bem normal isso acontecer né cara o pessoal da edição também assim agora agora nós vamos ouvir a opinião do Paulo César Gus quero ouvir o que? eu quero ouvir a tua opinião porque eu respeito como é que seria a tradição do gol do Flamengo por pelo russo vai lá Gus toca a fé ele só falhou falhou eu queria não está aí o Kid não o Kid o Kid ele é assim ele só vem quando ganha ficou 15 anos sumindo eu acabei não vendo mas ele estava falando desde ontem 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 não sei o que ele estava falando ontem né claro foi ontem que o Flamengo fez um gol cagado mas eu disse para ele eu disse para ele mas olha cagado peidado mijado tudo é gol o importante é fazer tem que fazer o gol eu estava ouvindo vocês falar agora há pouco dos gols também do Fluminense contra o Fluminense que o Fluminense falhou mas porra todo mundo quando nós fizemos gol é porque os outros falham agora quando os outros fazem é o que acha? o que acha? é imprensa azul e ação cara é imprensa azul mas e o Paulo Gusso meu querido Paulo Gusso nós queríamos saber estávamos curiosos para saber o que o senhor tem contra Renato Portalupe contra Renato? sim porque as informações que chegou a ter hoje é que ele aparecia na tela ontem xingava ele por que por que essa mágoa Portalupe Paulo? eu ouvi está acontecendo o que Paulo? por que estressar com Portalupe? o Renato falando que o Grêmio deu show não sei o que mas o Renato o Renato ontem estava feliz porque o time do coração dele segue na Copa do Brasil ele estava em camisa preta ele estava em camisa preta ele estava por isso ele não conseguia segurar o riso ele fazia assim é verdade até parece tem um videozinho que na hora que saiu o golo ele vibrou assim depois ele disse opa ele voltou para trás porque ele lembrou que que bom que está sendo filmado isso aqui está sensacional vai rolar um gif amanhã vai rolar vai rolar Thiaguinho sim por favor inclusive temos apoiadores para te ler que tu gosta de ler tem que mandar abraço para ele né cara chega oito e meia oito e meia mandar abraço para ele Gilmar Ângelo Capelari um beijo Gilmar aquele beijo está nos acompanhando ao vivo grande Gilmar Ângelo Capelari cadê o adversário mas Paulo fala um pouquinho sobre a vinda do Guerreiro já que tu estava todo emocionado no grupo eu estava ouvindo vocês falando aí alguma coisa de pó não sei o que taça e tal olha eu acho olha depois ele entende eu acho que agora de taça não sei taça eu não sei nunca somei mas lá nunca fui ver lá mas acho que nós temos muito mais do que em outros lugares aí que teve teve lugar teve lugar aí de tanto tempo que ficou sem entrar uma os caras não conseguiam nem abrir a porta que a fechadura estava encrencada que nem fechadura de praia mas quando abriu né Paulo hein Paulo mas quando conseguiram abrir entrou bastante coisa né ah bom aí o problema é de vocês né entrou bastante taça lá né eu não sei demorou pra entrar taça mas entrou né entrou mais bonita lá né sim vamos largar vamos largar vamos botar aqui no rolo botar aqui no rolo toma Cristiano não sei mano acho que vai terminar o programa os caras vão jogar canastra é agora vai começar o carteado canastra mantendo o vício vamos fazer a narração da canastra mantendo o vício atenção pescou um as e esse silêncio eu escuto aqui ó vocês ali ó por favor por favor chega mais aqui ober ober por favor vem até aqui ober dá teu depoimento não 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 dá teu depoimento aqui não tu fica ali fica ali só fazendo sinal assume a responsabilidade assume a responsabilidade vem aqui pega o microfone vamos passar vamos passar vamos passar o super apoios aqui Tiaguinho pode faltar qualquer coisa menos os apoiadores menos os apoiadores inclusive inclusive tu sabe né sabe depois do programa eu tenho que conversar inclusive falando em apoiadores não entendi olha aqui ó vai deixar vai deixar ali tem choro velho tem choro Tiaguinho então tá então é carbonera pneu tá mas agora tu quer ler todos aí não só um né é bacana agora tu quer ler todos vai então carbonera pneus a nova loja conta com as facilidades de crédito diretíssimo e agora com serviço completo de geometria estamos na rua 24 de maio esquina com a padre José em Veranópolis carbonera pneus a sua loja de pneus também vera veículos porque na rede fit temos tudo o que você precisa pra sair de carro novo as menores as melhores condições os melhores preços descontos imperdíveis em toda a linha de veículos e com a entrega imediata acesse o site veraveículos.com.br que é a Vera Veículos vem a fazer um test drive é e tem o supermercado Best onde o milkão vai fazer um rancho né a Madonna ele faz um ranchão que eles tem que abastecer o caminhão já na semana seguinte ele é liquida tudo lá do supermercado Best compras do dia a dia lanche da manhã lanche da tarde compras para almoço ou rancho do mês o endereço certo é o supermercado Best com promoções todas as semanas feitas para você pois o nosso interesse é a sua satisfação sempre atendendo de segunda a sábado na Benjamin Constante 597 fone 3441 agora me atrapalhou agora me atrapalhou passou aqui o negócio aqui cara eu cargo papel, microfone que é isso cara comida ainda mais né estamos no 3441-1865 supermercado Best o super da família é também tem lojas quero 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 é a Marechal Deodoro da Fonseca 353 sempre com super promoções e aniversário da quero quero é o semanaço aniversário quero quero então passa lá e confira todas as promoções é só nesta semana e não perca Marechal Deodoro da Fonseca 353 é a lojas quero quero fazer parte da sua vida é tudo pra gente quer combustível de qualidade é no Posto Perak não perca tempo por aí no Posto Perak tem troca de óleo especializada e é o mais puro combustível e você ainda ganha brindes imperdíveis além de poder fazer aquele lanche na loja de conveniência venha para o Posto Perak na Osvaldo Aranha próximo ao Arco Sul Fones 3441-1660 ou 3441-2222 Posto Perak tradição e qualidade eu vou comer também tem a Climacom nos dias em que vivemos precisamos nos preocupar com a nossa segurança e de nossa família pra isso a Climacom a Climacom dispõe de linha completa de segurança eletrônica e automação como câmeras de vigilância alarmes interfonia motores para portões e muito mais sua segurança é a nossa preocupação é venda e instalação e assistência técnica especializada em Veranópolis em Anapalugana meu caro Tiaguinho o fone é o 3441-6956 acesse aí climacom.com.br e a Climacom é conforto e segurança ah tem mais um Miguel vantagem toca a ficha aí eu comendo ah não vai 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 comendo gospel todo no papel isso vai lá vai vantagem corretora de seguros está completando cuspiu mesmo é fica a boca cheia né um ano de atuação em Veranópolis e região tem por missão garantir as melhores soluções para a proteção do seu patrimônio e bem estar atua de forma especializada em seguros empresariais residenciais vida vida resgatável previdência privada e veículos leves e pesados entre em contato conosco que iremos até você sem compromisso estamos na rua Ernesto Alves número 49 fone 3441 5474 vantagem corretora de seguros vantagem é viver tranquilo seu nato sangrado tranquilinho bonitinho é eu vi eu vi eu vi eu vi não precisa falar tô com fome né cara vamos fechar o nosso programa meu caro Tiaguinho com o velho e bom placar aí da galera pra fechar aí os jogos desse fim de semana é Grêmio e Corinthians Corinthians e Grêmio né o jogo é em Corinthians lá em Corinthians nós temos Inter e Paraná em Inter né Inter isso aí então por favor vamos começar a pegar o pessoal lá do baralho lá deixamos fora querem jogar carta que vão jogar em outro lugar que aqui não é bodega na hora do programa fica feio né vamos começar com o Bassani aqui Bassani placares para o final de semana temos Inter e Paraná e Corinthians e Grêmio meu querido acredito que Inter e Paraná de 1 a 0 Paraná sofrido o vídeo homem tá sem vídeo agora obrigado por deixar aparecer um pouco repete que quem quer fazer aquela leitura labial não conseguiu fazer cara porque tinha o Tiaguinho na frente mesmo nosso amigo Gilmar Capelari Inter e Paraná acho que vai dar 1 a 0 Paraná sofrido olha quem tá chegando chegou e o Grêmio vai ganhar de 3 a 0 pra afogar as mágoas e deixar todo mundo feliz e socar nesses viado aí tá agressivo o Piazinho né o Gourizinho Bigode Paraná e Inter Inter e Paraná né e Corinthians e Grêmio os placares meu amigo acho que vai dar 1 a 1 Inter e Paraná e Grêmio 1 a 0 no Corinthians gol de quem? do Grêmio ou do Paraná? do Grêmio né do Grêmio o golzinho do Everton do Everton isso aí Paulinho Inter e Paraná meu querido 4 a 0 e Grêmio Corinthians e Grêmio 2 a 1 pro Corinthians 2 a 1 pro Corinthians mas sai daí chegou ele é nós temos agora o presidente de Kitzah na finaleira do programa viu Tiaguinho e Algo Vídio inclusive ele quis escapar né mas chegou a tempo né muito boa noite meu querido muito boa noite queridos colegas da Rádio Estúdio que foi promessa eu gostaria de saber o que o nosso querido diretor Goiabinha tá fazendo aqui se nós perder pro Flamengo eu tiro a barba o que esse homem tá fazendo aqui como que ele tá fazendo eu entendo quem foi desclassificado eu entendo que é uma das lendas do Estúdio Esportes que ele durou uma semana no Estúdio Esportes e jogou e jogou um granal e meio também mas eu queria dizer cara o que esse cara tá fazendo o que esse cara tá fazendo aqui camisa do Internacional ainda só não deu tempo de botar o número 79 e o inscrito guerreiro calma não se assusta 79 o que que tem 79 CBD CBD o último campeonato brasileiro conquistado CBD 79 o que eu digo eu segurei o segretório o palhaçó o segurei o segretório o palhaçó é o teu próprio fila putz o que eu botei isso não vale nada cara o sol foi mas eu não queria participar do programa eu vim só pra comer cara não tem culpa não tem culpa o Tita placar pra Inter e Paraná Corinthians e Grêmio Pelicioli putz irmão já vão me botar na fogueira eu quero dizer que agora devido a entregada de ontem se você tinha chance de ser campeão brasileiro acabou só isso que eu aviso boa noite Inter e Paraná eu acho que vai dar um 2x0 pro Inter chorado difícil esses jogos eu tenho medo cara é mas pode acontecer né Pelio até porque em casa agora a postura dos adversários são o outro jogo é o Grêmio são diferentes é Grêmio e Corinthians lá em Corinthians lá em Corinthians o Grêmio vai jogar com o time titular tem que descansar os caras vai jogar quarta que vem contra o Cruzeiro eu acho que o Grêmio vai arrancar um pontinho lá eu acho que vou na coluna do meio tá certo 1x1 1x1 fechou? fechou Vini Feltraco não não cara eu acho que o Internacional vai ganhar de 1x0 mas chora 10x chora 10x agora eu não sei eu botei 2x o segundo é nos 45x do segundo tempo o Paraná batendo 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 nós damos uma fudidinha e fizemos 2x tipo vitória heróica né é isso aí não fala da nossa vitória heróica vai que nós estamos encerrando já ah para olha aqui o Corinthians joga com os titulares ou as reservas? o Corinthians não tem ele só tem 11 se só rolar reserva contra reserva daí vai ser cachorro grande né cara vai ser isso aí pra caras meu caro Cristiano Dalpai 5x0 pro Paraná 2x0 pro Grêmio muito bem muito bem fechou então meu caro Tiaguinho era isso ou tu quer fazer o o restaurante aí com o pessoal da bodega aí os bodegueiros não os bodegueiros não por mim não estão fora que? dá os placar vai 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 Grêmio e Corinthians 2x1 pro Grêmio um gol do Jeromel e um do Everton e o Inter 7x1 pro Inter tetra campeão ah vai ergar o tetra já Paulinho o Inter vai ganhar de 3x1 e o Corinthians ganha do Grêmio também de 2x0 já Corinthians e Grêmio 1x1 Inter 3x0 e o Milka deixou uma de fora né não não vai 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 Paraná e Inter 0x0 e Grêmio 1x0 lá o Capelário disse 3x1 pro Grêmio e 2x0 pro Paraná os teus placares o meu é 1x1 Grêmio e Corinthians e o Paraná ganha de 2x0 facinho vai ter titular? vai ter mistão né mais pra titular do que reserva ouvi informações ouvi informações que é mais pra titular ouvi informações das 6 horas rapaz fica tranquilo eu tô terminando aqui o programa eu já quebro tudo também já tô nervoso o vinho já tá me batendo é eu vejo tu tá vermelhinho né bonitinho 2x1 pro Grêmio 2x1 pro Grêmio contra o Corinthians também e Inter e Paraná 3x1 pro Paraná 3x1 a gente volta segunda né volta segunda né John Lois o John Lois a gente vamos ter aí agora nessa semana aí John Lois comandando 2 programas você 1 né comandando 1 ou John Lois os 3 né vai saber Bassani tem grande chance até eu cair né tem chance depois de hoje então mais ainda depois de hoje tu vai cair certo o problema é na rádio cair em casa sei que tu vai mas valeu galera Didi o diretor obrigado aí pela parceria colocar o vídeo aí mais uma vez programa especial fora da nossa emissora a gente não entrevistou o pessoal das pizzas né é que não vai ficar fora do vídeo o pessoal das pizzas lá vai ficar tem que levar é que assim ó o cameraman ele tá agora já saiu foi no banheiro entendeu tem esse pequeno problema agradecer a sério né grande sério as pizzas com fraternização aqui na casa de Vini Feltraco no Moro dos Papagaios cedendo aqui o ambiente e vamos tentar comer logo porque daqui a pouco falta a luz pode acontecer segunda-feira John Lois terça-feira tem John Lois quarta não teremos programa em quinta-feira Tiaguinho Moraes comandando a galera grande abraço bom fim de semana estendido e porque hoje é só quinta não é sexta meu guri e até semana que vem com essa galera aí isso aí então tá aquele abraço e vamos onde vamos lá vamos lá vamos lá e aí